Chegou, chegou, o novo governador, nação! Chegou, chegou, o novo governador, nação! Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos traga confiança, gente como a gente Chegou a hora, é Márcio França, o novo governador São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, nossa esperança O novo governador, quarenta é Márcio França São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, nossa esperança O novo governador, quarenta é Márcio França Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Quem nos traga confiança, a gente como a gente Chegou a hora, é Márcio França, o novo governador São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, nossa esperança O novo governador, quarenta é Márcio França São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, nossa esperança O novo governador, quarenta é Márcio França 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 Quarenta é Márcio França